Se você for a um praticante de magia negra, ele vai apenas lhe pedir uma foto. Coisas negativas podem ser feitas com a imagem de uma pessoa. Tente fazer isso em casa. Baixe uma imagem de um assassino em série e veja o que acontece. Sabe, as pessoas mandam fotos de seus pais ou avós ou de seus filhos recém-nascidos para pedirem bênçãos e, sabe, para várias coisas. Então, se podemos fazer coisas positivas com a imagem de uma pessoa, você deve saber que também podemos fazer coisas negativas. Na Índia, se você for a um praticante de magia negra, ele vai apenas lhe pedir uma foto. Porque uma foto tem uma determinada geometria. Se você entender a geometria da foto de uma pessoa, você pode criar uma geometria que vai aterrorizá-la. Agora você pode criar uma geometria que vai aprimorá-la ou pode criar uma geometria que vai destruí-la de alguma maneira. Então, por isso, nas culturas onde quer que essa prática exista, as pessoas não querem ser fotografadas. As pessoas que estão em certos tipos de sadhana, mesmo na Índia, muitos sadhus e sannyasis, eles não querem ser fotografados. Mas nos dias de hoje, eles não conseguem evitar isso. Sem saber, eles tiram selfies. Então, as pessoas me perguntam, Sadguru, você pode tirar uma selfie comigo? Eu respondo, selfies não. Porque essas modinhas bobas vêm e vão e a vida vai além disso. Essas modinhas são... O negócio é o seguinte, ninguém quer tirar uma foto sua. Aí você tira a sua própria foto e a coloca em todos os lugares. O que eu acho não combina com a minha estética. Tirar a minha própria foto e colocá-la em todos os lugares. As pessoas tiram fotos e querem mostrá-las. Porque isso as valoriza de alguma maneira. Tudo bem. Porque uma imagem tem sua própria geometria. Na verdade, nós poderíamos demonstrar isso se tivéssemos uma imagem aqui ou você pode tentar em casa você mesmo. Por exemplo, eu estou lhe dizendo, pegue uma foto minha. Uma foto de verdade seria melhor, não uma impressa. Isso seria bom. Mas até mesmo a capa de um livro serve. Apenas segure sua rudraksha e veja o que acontece. Baixe a imagem de um assassino em série. Tenho certeza de que você mantém contato com eles na internet. E olhe para a rudraksha e veja o que acontece. O que acontece é muito diferente. E se você estiver com uma imagem dobrada, ok? Não uma foto comum minha. Existem algumas fotos em que estou em um determinado estado quando elas foram tiradas. Uma foto dobrada. Você não sabe o que tem nela. Você cria um... Como é que se chama? Uma foto placebo, certo? Uma página em branco. Qualquer outra coisa. Um gafanhoto voando. Uma árvore. Isso, aquilo, tudo. Se você vem meditando por um certo tempo, misture todas elas de forma que não consiga ver qual é qual. E toque em cada uma delas. Provavelmente muitos dos que foram iniciados por mim vão imediatamente reconhecer qual é a foto certa. Se não estiverem confusos demais, e isso e aquilo, se eles simplesmente tocarem na foto eles vão saber porque mesmo apenas numa foto bidimensional ou na superfície plana da foto há uma geometria e uma geometria única e ela está emanando isso. Se alguém souber ler essa geometria ele pode criar uma outra geometria ou para aprimorá-lo ou para lhe causar problemas. Então, onde quer que essas práticas fossem populares? As pessoas diziam eu não quero minha foto em lugar nenhum porque não quero me tornar vulnerável a uma outra pessoa. Meu inimigo quer tirar uma foto. Eu não quero minha foto na casa dele porque não sabemos como ele vai usá-la. Portanto, com essa preocupação as pessoas não permitiam que fossem fotografadas. que fossem populares.